O mundo já não tem mais cor Perdido em prantos, eu quis parar Mesmo sem forcirem, me erguer e caminhar Sempre em frente, sozinho, o tempo em fúria Não aguento mais o destino de pra lhe salvar Mas o que pode deixar te alcançar Não pensei em desistir, eu vou te ajudar Correrei até o seu encontro Eu guardo os nossos sentimentos Lembrando os bons momentos Não vou te abandonar, já não precisa mais chorar Fico é ser herói Depois que o tempo não leva como o vento Vou ser exemplo e não mostrar como se levantar Então continua Grite até que a sua alma cinta toda emoção Não vou me perder jamais Fico na direção do coração Eu era fraco e não suportava o mal Errei sem pensar Ferindo quem me deu a mão Eu sigo em busca de perdão Ainda assim, tentei de novo me encontrar Pra demonstrar que eu sou capaz Preciso ir a mim e muito mais Você me ensinou a sempre lutar Ser alguém que vence o medo das batalhas E todos os meus sentimentos Virei mostrar por um momento Ser fraco, não te impedir Ajudar quem se perdeu na dor E ser um herói As fontes que se complicam Parei com que não decisão Serei um exemplo e vou mostrar Como se levantar, eu estou aqui E tudo bem viver pra si Sem esforça sobre o que há por vir Mesmo com o vazio imenso Dessa solidão vou sem parar Apoio em meio à desilusão A esperança em meio ao medo Eu carregarei todas as emoções Que consigo em seu lugar Porque sou um herói Eu guardo os nossos sentimentos Lembrando os bons momentos Não vou te abandonar Já não precisa mais chorar Isso é ser herói As fontes que o tempo Não leva como o vento Vou ser exemplo e não mostrar Como se levantar Então continua Veja até que a sua alma Sinta toda emoção Não vou me perder jamais Fico na direção Tô no coração Não vou mudar Já sou quem eu sempre quis me tornar Sei que demorou Mas enfim chegou A força de um vencedor Quando me sinto fraco Por causa de sonhos que deixei de lado Tento acreditar que vou Alcançado sou por um E jamais parar Não importa o quanto se apressou Tudo tem seu tempo de acontecer Não importa o quanto você se esforçou Sempre haverá mais doenças Não importa o quanto demonstrou o amor Às vezes a maldade nunca se esvai Não importa o quanto você se esvai Não importa o quanto você se superou Há valores que não vão se perder jamais Pensei de fingir meus sorrisos Eu quero sorrir com sinceridade Toda vez que o coração se rende Não desisto estendo em frente Cada passo se aproxima do que sonhei E essa luz Que insisto em buscar A esperança é um farol Que a noite guia Os passos do herói Hoje eu venci Os meus limites Não vou perder O futuro em nossas mãos É um desejo em comum Que vamos realizar Está distante e não quer mais conversar Tudo bem, do seu lado eu irei ficar Está distante e não quer mais conversar Tudo bem, do seu lado eu irei ficar E se sentir que esse parto é demais Tente compartilhar Pois está bem aqui E você não pode mais se esconder na dor Esqueça todo o seu remorso Eu vou te proteger Te proteger em cada passo No caminho pro amanhã E nessa jornada Até acreditar Eu tento aguentar Com tudo que sou Com o que restou Confio em mim Toda vez que o coração te rendiu Não desisto, sigo em frente Cada passo Cada passo me aproxima do que sonhei E essa luz Insisto em buscar A esperança é um farol Que a noite guia Os passos do herói Hoje eu venci Os meus limites Não vou perder O futuro em nossas mãos O desejo em comum Que vamos realizar Hoje eu venci Hoje eu venci Hoje eu venci Hoje eu venci Oh Não vou mudar Já sou quem eu sempre quis me tornar Sei que demorou Mas enfim chegou A força de um vencedor Ou Oh Oh Vai ser assim, dá força e a fraqueza Só imposto para recortar Eu ficarei de pé para o mundo em pensar Minha vida é colocar você Sem um cilindro, sem ter sinal Sua alma brilha Faz que qualquer, qualquer, qualquer Vou me encontrar, que me está girando Perdirei o seu caminho E o tempo tentei, já me arrisquei Pra produzir o impossível Se eu perder, posso fazer Pra que eu possa um sorriso pra você E agora eu sei, chegou nossa vez Coinc Robertson Coinc Coinc veut Coinc �ia Coincありがとうございました Coincade 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 Legenda Adriana Zanotto